Cristiano Ronaldo dá pontapé na crise, grupo demasiado unido para ser quebrado. Cristiano Ronaldo reagiu às polémicas que existem à volta dele e da seleção e garantiu que o grupo está unido e na luta pela conquista do Mundial. A polémica entre Cristiano Ronaldo e o selecionador Fernando Santos, um vídeo no qual Gonçalo Ramos surgia masturbar-se e que foi parar a internet. Ponto. São várias as polémicas em torno da Turma das Quinas, no Mundial deste ano. Mas o experiente capitão garante que o grupo está unido e que o grande objetivo continua a ser o de ganhar o Campeonato do Mundo. Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atumorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim. Acreditem com Anosco. Força! Portugal, escreveu o jogador nas redes sociais ao início de tarde desta quinta-feira.